Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade da Nômade, mais uma, aconteceu em abril, agora acontecendo no mês de maio pra vocês uma grande campanha forte da Nômade, juntamente, cabe com quem? Com a Latam Pass, é isso mesmo você vai abrir uma conta na Nômade, vai seguir as regras que eu vou explicar pra vocês e você vai ganhar 6 mil pontos Latam Pass, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase 8 anos de canal do YouTube juntamente por essa plataforma aqui com vocês, nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo E saiba né, que você vai viajar de graça pro exterior juntamente com a Nômade Alatampes, hein? Se prepara pra essa grande campanha que acontece agora que eu vou explicar direitinho pra vocês A conta global da Nômade, você sabe muito bem que está com uma promoção você no mundo com a Nômade em que até dia 31 de maio você pode juntar pontos da sorte pra concorrer a duas viagens com acompanhante para um dos mais de 180 países que a Nômade é aceita e ainda mais, 10 iPhone 15 Pro pra você aí, ó de presente, né? E é muito legal essa campanha porque eu já vim divulgando pra vocês ela que vocês vão abrir a conta da Nômade, vão ganhar cupons pra sorteio, né? das viagens, você vai levar um acompanhante consigo onde o cartão da Nômade opera no mundo aí você vai poder escolher o lugar pra viajar juntamente com um acompanhante grátis serão duas pessoas que vão poder viajar de graça levando o acompanhante olha que luxo e ainda mais, 10 iPhone 15 Pro Max um luxo ainda mais, né? quem que não quer um iPhone 15 Pro Max, né? show de bola tem mais dessa vez, ao abrir a conta da Nômade usando o meu cupom ALTA RENDA 6 LATAM 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 não é pra esquecer mais você vai abrir a conta da Nômade vai colocar esse cupom ALTA RENDA 6 LATAM e você vai ganhar um cupom pra concorrer de presente aí aos sorteios e aos iPhones abriu a conta colocou o cupom ALTA RENDA 6 LATAM vai ganhar o número da sorte pra concorrer a viagem e também a 10 iPhone Pro Max tá certo? e tem mais, tá? olha que coisa interessante pra vocês aí as 100 primeiras pessoas que abrirem a conta com o meu cupom ALTA RENDA 6 LATAM além de abrir a conta que a conta da Nômade é um luxo internacional, global vai ganhar um cupom pra concorrer a duas viagens e ainda assim 10 iPhone 15 Pro Max vai ganhar de presente 6 mil pontos LATAM PES porém apenas as 100 primeiras pessoas que abrirem a conta usando o cupom vai ganhar 6 mil pontos LATAM olha que presentão que você vai ganhar abrindo sua conta Nômade Global Internacional você sabe a conta da Nômade até investimento nos Estados Unidos você pode abrir você pode fazer investimentos aplicação a conta da Nômade Global Internacional até investimento você pode fazer na conta Global da Nômade então olha que coisa maravilhosa tudo isso de presente mas lembre-se é só 100 primeiras pessoas que vão ganhar esses 6 mil pontos da LATAM então tem que correr abrir sua continha fácil, rápido e simples abra sua conta global na Nômade com meu código convidado alta renda 6 LATAM e ative sua conta pelo aplicativo da Nômade para ganhar um número da sorte de participação você ainda vai ganhar 6 mil pontos no programa de fidelidade LATAM PES após a primeira operação de câmbio feita até 15 dias desde a abertura da conta e também não esqueça de se cadastrar na campanha de viagem da Nômade a promoção você no mundo com a Nômade ponto com onde você terá acesso aí a página da promoção e poder usar as suas estratégias de operação junto com a Nômade lembre-se que a cada operação de câmbio que você faz na conta corrente da Nômade a cada 100 dólares em aplicação você vai ganhar 5 cupons para concorrer aos prêmios então a cada 100 dólares na conta corrente são 5 cupons na conta de investimento da Nômade são 10 cupons então você pode trabalhar um pouco na conta corrente e um pouco na conta de investimento ganhar assim uma quantidade de número da sorte para concorrer às viagens e também aos iPhones mas lembre-se ao abrir a conta da Nômade colocou o cupom alta renda 6 LATAM e fez a primeira operação de câmbio você vai ganhar o número da sorte para concorrer a esses prêmios mais 6 mil pontos LATAM mas lembre-se que são apenas as 100 primeiras pessoas que fizeram a abertura da conta com a Nômade usando o nosso cupom é uma campanha espetacular da Nômade porque 6 mil pontos LATAM dá para fazer muita coisa quem me segue todos os dias sabe o tanto de operação que pode fazer com as milhas LATAM viajar para o Brasil todo com milhas você pode sair de São Paulo Rio de Janeiro Rio de Janeiro São Paulo para outros lugares com milhas e durante as lives que eu faço diariamente eu mostro que dá para viajar com 2.500 milhas 2.700 milhas 3.000 milhas um luxo a LATAM está dando uma passagem de volta dependendo de onde você mora com pontos LATAM é um luxo maravilha top demais se você não é cliente da Nômade corre abre sua conta eu sou cliente há mais de 3 anos da Nômade a Nômade é a minha conta principal internacional vocês já sabem disso que eu falo todos os dias aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o abraço então abraço de hoje vai Francisco Silva um grande abraço Marina Cristina um grande abraço minha linda Juliana Leme minha linda um grande abraço Edna Jacinto obrigado pelo carinho de sempre minha linda e Gleice Rodrigues um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e Gleice Rodrigues